Enquanto quem avança é Trick Princess, largou o mal, mas é muito ligeiro, já briga, vai buscar o segundo com a Merlin, tomando a segunda, outra que saiu lá de trás é Jô Soijô, já vai brigar pelo quarto e toma o quarto de Beto de Jaguaretê, é Claire Delune, ficou em último, Filindiana, primeira parte da grande curva, quem é num trem ligeiro, 3 e 4 para a Trick Princess no segundo lugar, Merlin vai brigando com o Jô Soijô, as duas componentes, aparelho a um, depois Beto de Jaguaretê, último é Claire Delune, a bordo é a cabeceira da reta chegada, quem é a ponteira, Trick Princess no segundo, Merlin em terceiro, cabeça Jô Soijô, Beto de Jaguaretê, último é Claire Delune, com o bordo de uma cruz de chegada, e já entram pela reta final, quinha e Trick Princess, Trick Princess carregando pelo lado de fora, enquanto quem avança agora é Merlin, é Claire Delune tenta melhorar, Jô Soijô e vem na frente dela, caindo no terreno também, o joque de seu Soijô vem um pouco apoiado, o quinha é muito empurrada, vem na frente, tem um corpo e meio, dois, avança Beto de Jaguaretê, Jô Soijô vai brigando pelo segundo, vamos para o 150, quinha pau e corda, o joque vai remando na escova, 1 e 2 e 3, Beto de Jaguaretê em segundo, vão passando pelo painel, quinha na ponta, é de bandeira, bandeira, a melhor, cruzam a faixa final, segundo Beto de Jaguaretê, depois Merlin, Jô Soijô, Trick Princess e Claire Delune,